Música Ninguém mais te diz o que fazer ou o que falar Agora é com você, só tem que acreditar O seu cabelo vai voar, você também vai se libertar Ninguém mais decide por você o seu lugar É escolha sua o que vai Música Ninguém mais decide por você Que te faz feliz, a força que há em ti Hoje você vai ver com o seu poder Você vai escolher ser livre Música Ninguém mais decide por você Música 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.